O primeiro item da pauta é a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. Também deve ser votado o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Outro projeto denomina a Ponte Jaime Lerner, a nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai. E pode entrar na pauta, se for lido o relatório, a medida provisória que simplifica registros públicos de atos e negócios jurídicos. Outra medida provisória que depende de leitura para entrar na pauta trata da contribuição para o PIS-PASEP e COFINS pelas Centrais Petroquímicas e Indústrias Químicas.